O medo é natural. Quando você está na borda de uma cachoeira, é muito louco, porque você vê como se fosse um precipício na sua frente. Você vai dar aquela remada ali no segundo certo, no momento certo para cair lá embaixo do jeito que você planejou. Você sabe que a morte está ali do seu lado. Agora, você tem que passar por cima disso. Você tem que mentalizar um estado de atenção, ficar tranquilo e saber tudo o que você tem que fazer para chegar numa próxima zona de conforto. Depois que você passa disso, você fica relaxado e aí sim você aproveita o lugar que você está, que é maravilhoso. Não dá para dominar um rio. Isso é uma coisa impossível de fazer. Quem tenta dominar o rio sempre perde. O rio é muito mais forte que eu, do que você, do que qualquer pessoa. O que a gente, como canoista, consegue fazer é pegar uma linha dele e se aliar a ele. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal